O que é isso, cara? O que é isso, cara? Tem que pegar esse barulho, cara? Vai pro outro, mano Viu, cara? Viu? Ai, ai, ai Não tem essa, mano, por aqui Sai, mano Não, não tem essa Vamos jogar com a merda, deixa eu ficar louco Ai, ai, ai Ah, valeu Caralho Ó É, cai Foi mal, mano, peguei muito rápido Você caiu? Ah, é Vocês estão deixando sair dentro, é por causa de farinha Todo mundo quer ficar em casa pra outra semana Ei Vai pra onde? Manzão Vem atrás Foi pra trás da marcação Arroteia, arroteia Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Vai estudar grama já Vem, ei Peguei grama aqui, barulho Vem, vai dar Ó, pericolo Vai, cai, aparece Vamos sozinho Não, não, não Não, não Duvida ou erra agora? Só dar o tapa Olha Olha o momento Nossa, é nossa, hein Mateu o Teixeira E como é que está feita aqui? Vai sair a clara Tá subindo geral Vem 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 Isso Tá subindo geral É gol, é gol Ó menino lá Foi mal, ó Pode atrasar Pode atrasar Te achei Que raiva, hein Que ódio, viu Pode atrasar Fiz mais difícil Fiz mais difícil que eu dominei, né É, é Fiz mais difícil Aqui ó Fiz mais difícil que eu dominei, né Tá subindo Ó Vou colocar pro meio Ai Bolão, bolão Chuta, vai Vai Ó Zolinha Zolinha Quer ficar aqui na frutidão? Vai lá pra tu 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 Agora, agora Deu o pé-mão Bora Deu o pé-mão Boa, boa Pra frente Goleiro, goleiro, goleiro Não, não Vem Parece meio, viado Vai, Caio Boa, mano, bom senhor Faltou confiar, pô Atrás tem Angol Ei zagueirinho, inchado Tá todo tipo Devolve nele Virou, virou Virou, virou Viu-viou Fata 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 Chegou igual a você, como é que já tava? Ah, foi mal, querido Ei! Errou, errou, errou Paulo, 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 Paulo Paca, rapaz, rapaz Ah, gente, vai lá, gente Canta o jogo, papo Tá com a bola no pé, canta o jogo Quem tá com a bola no pé que manda, ó Ó, 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 ó Vai, papo Tem que ainda cortar pra pegar a gente Ai, merda Bate fraca, esse é o seu site Sem goleiro, tá sem goleiro Sobe, caba, sobe, caba Bora Tem goleiro Tem goleiro Fala, bota o ar, bota o ar Quer dizer, a dona não veio, pô Tem que voltar pra só marcar Bora, dona Caraca, mano Na minha contramão, velho Bora, dona Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Ei Ei Tem que sementa Eu vou Ei Cai 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 Sozinho, velho De novo, mano De novo De novo Olha aí, ó Ei, Bob Boa 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 Eu vou Já The Chamou na Chamou no balancêta De novo Só mais um Só mais um Ah, gente He he Boa lá, hein? Boa lá, hein? Boa lá, hein? Caralho! Que errou pra tirar dele! Devolveu! Vai que tá, vai que tá! Chegou! E agora? Chegou? Chegou? Não! De novo! Vira! Ataca, ataca, ataca! Vai! Acabou! Caralho! 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 Pera aí não! Pera aí não! Ah, doido! Uma, uma! Uma! Acabo! 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 Sacanagem! Chegou mais um, chegou! Chegou! Se ele passa a ficar, ele não cabe a ver! Quem tem? 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 Tá bom tirar a camisa? Tira a camisa aí! Vai sozinho! Tá bom! Não sabe? Não sabe? Não sabe? Tá escondido aonde? Vai procurar pra dar terra? Não, não! Não! Sozinho! Vai! Tem! Tem! Tem. Tem que comentar que tá acabando! Lá no fornecedor... ...eu ia pegar a perna pra Dona Maria e já não tinha. Opa, eu vim A barabunda da agenda é amarela